Carlos Omar Vilela Gomes de Costas de Costas, fora de pulho, é assim que vejo o mundo, é assim que vejo os dias que passam ao meu redor, contemplo o chão, deixo as casas, reviro a alma nas brasas e bato meu paro de asas pra revoar da razão. De frente vejo um espelho, talvez um pouco quebrado, mas ainda assim um espelho que mostra o mundo lá atrás. Fiquei com pena do mundo, rezei muito, até chorei, mas talvez não faça jus ao pranto que eu derrubei de costas, fora de pulho, é assim que o mundo me vê, virou de costas mas enfim, talvez por ter visto em mim um olhar de quem não crê, eu creio no mundo sim, mas não num mundo chifrim, que não tem nada a dizer. Eu quero o meu mundo assim, dizendo não pro ruim, eu assim, pra quem merecer. O meu espelho retoca suas cores e impressões, nem parece o mesmo mundo, sem caminhos, nem paixões. O meu espelho retoca suas cores, é um mundo redesenhar, o espelho mostra seus traços, onde a maior das adagas é bem menor que um abraço de costas, fora de pulho. É assim que fixo imagens, não confundam minha postura com ausência de coragem. Fico de costas para o mundo, com forte convicção, que ele pode, num segundo, me golpear a traição. Tem um rio de inquietudes, que me inunda cada artéria, que transpira pelos foros e transborda nas ideias. Não viram as costas para o mundo, por desdém ou por castigo, mas pela dor sobre-humana, de quem, após muitos anos, olhando nos mesmos olhos, não mais conhecem um amigo. De costas, fora de pulho, o mundo às vezes resinga e desabafa para mim. Reclama do meu motim, do meu bafo de cachaça, de ter trocado a bombacha por uma causa de brinco. Se sou gaúcho de fato ou gaúcho de festi, o mundo às vezes resinga e desabafa para mim. Neste exato momento, dou a volta no meu eixo e encaro o mundo de freio. O mundo já se virou, foi ele que quis assim, foi ele que quis pelhar. Não se duvida de um homem que planta sonhos em si. Ainda tenho a mesma alma, a mesma fé em meu olhar. Mesmo sabendo de sobra, que luta pode ser fim, o mundo desenha raios de ferro branco no ar. Mas a força de um abraço mostra que o gome do aço desta vez não tem lugar. Não preciso de astrolábios para me situar neste céu. Não preciso de desculpas para ter perdão e perdoar. Detrás de todo furor surgiu um raio de amor que iluminou o seu olhar. Encontrei meu amigo, meu velho mundo perdido, em algum tempo ou lugar. Muito mais do que esquecido, a fé botou falta em vida. Não preciso nas cartas do que será. De frente, é assim que vejo o mundo. Já sem espelhos, sem pulhas, sem mágoa nem pequenez. De frente, olhar de amigo, é assim que o mundo me vê. Obrigada. 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 Obrigada.